o salve galerinha beleza tudo bem com vocês galera uma ponta aqui na área mas chega para trazer mais um videozão de gta online e hoje é o quinto baú do tesouro baú de farrapas você conseguir pegar aquela skin maneira do pirata lembrando que ontem o baú estava bem ali tá no dia 29 ele estava posicionado ali aquele local bem aqui neste ponto aqui do mapa onde eu estou agora tá então quarto baú estava aqui hoje o quinto baú eu vou estar mostrando para vocês onde vai estar posicionado então já vai deixando aquele like são para fortalecer beleza e vamos se dirigir já para lá se chegar ali no carro eu já vou abrir o mapa vou mostrar onde está o quinto baú de hoje dia 30 de agosto segunda-feira mano tá e mais uma vez galera agradecer de coração a galera nova está chegando aqui no canal através desse vídeo gta a gente fez esses vídeos aqui mano para tentar ajudar ajudar a galera aí que tá começando agora no gta também porque cada vez que você pega o baú você ganha 20 mil 20 mil 20 mil dólares né mano isso ajuda bastante Beleza vamos lá vou pegar o nosso carrinho aqui eu pegar ali a rodovia ali gente olha mano que top esse foguetão aqui eu bati bora lá vamos agora abrir aqui o nosso mapa para a gente se dirigir para o local bem saindo daqui da quarta localização você vai seguir a rodovia vai vir para cá aqui tem uma mineradora né vem por aqui assim que ele quer aqui mineradora aqui nesse ponto e o quarto baú está bem aqui o quinto baú aliás está bem aqui ó nesta curva aqui nesse ponto de interesse que eu marquei eu vou nos dirigir para lá logo o mais rápido possível para a gente chegar lá e tentar pegar esse baúzinho Beleza eu só abrir aqui de novo que você vai ver se estou indo para o lado certo estou vamos lá embora galera não sei se vocês estão sabendo cara mas agora vou dar uma dica muito top para vocês o carinho sultã opa o carinho sultã normal a gente abrir a porta o carinho sultã normal cara ele tá com uma blindagem full né e você não utilizar nas melhorias quando você comprar ele você não colocar nenhuma melhoria na blindagem cara ele tanca tudo quanto é um tiro de arma mano uma excelente opção para você aí que tá querendo fazer as missões e ele é muito barato carinho sultã normal né então você comprando ele lá na soltsandres eu acho que a soltsandres tem ele você compra ele normal só coloca o pneu blindado tá não coloca a blindagem cara só o pneu blindado você coloca e pode fazer a tunagem normal de pintura estampa comer e de suspensão aceleração essas coisas mas não coloca blindagem você vai ver cara que ele segura tudo quanto é tiro cara no final aqui desse vídeo aqui eu vou tentar deixar aí um cinematic vinho mostrando a blindagem do carinho sultã clássico cara muito top mano então se você tem pouco dinheiro e tal você tá ajudando agora esses 20 mil aqui cara é uma ótima opção para você que tá começando e quer fazer as missões mais rápido tem correr isso de ficar morrendo e tal mano é muito top aquele carro velho você quer cair na água beleza né chegamos aqui no local agora galera você vai andar para cá em direção a este ponto ele ponto dali e vamos procurar ele ele está bem porque eu já escutei o barulhinho dele ó e era E aí e eu vou ter o barulho de ligarem aqui e falar o barco quebrado já está bem ali cara eu não sei o que que tá acontecendo toda vez que eu venho aqui eu só chego aqui a noite mano mas tá valendo galera importante ó esse tá bem fácil ele tá bem localizado vamos abrir aqui novamente o mapa para vocês verem aqui a posição exata ó como eu disse ó bem aqui mesmo tá então você vai abrir o mapa aí vai se localizar eu me localizo por essa pelo aqui do presídio aqui tá aqui a parte de mineração né mas se vim daqui da cidade você entra aqui ó nessa primeira curva para chegou aqui beleza entendeu ele está aqui perto do oceano pacífico cara então deixa o like zão aí se tu conseguiu pegar também esse baú beleza ó aqui tá o baú beleza vamos tirar aqui já nossa frente aqui deixa eu tirar essa arma aqui da mão e aqui nossa printzinha para fazer a a nossa tumb apontando ali para o barco uma nessa mão dele apontando errado aqui é Freud né e botar para cá assim ó e agora vamos pegar aqui ele como sempre chega perto apertou e coletado baú 5d7 valeu galerinha e agora galera vou deixar o cinemática Zinho aí da hora para vocês deixa o like e se inscreve para dar aquela força e vamos que vamos valeu galerinha fui ó como tá tudo cercado ali de polícia vocês estão vendo aqui ó o que a polícia ali mano e agora eu vou mostrar para vocês aqui vou até gravar para vocês verem cinemática Zinho como é que vai ficar bacana Bora E aí a nossa você tem a placa e ela vai entra aqui ó para o que vai tirar aqui um louco você não liga por tira E aí 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 E Transcrição e Legendas Pedro Negri